Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Larissa Manuela já está preparada para o novo trabalho. Ela será a Mirella na novela As Aventuras de Poliana, uma jovem espevitada, imatura e que gosta dos holofotes. Com vários trabalhos de sucesso na casa e mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, o patrão Silvio Santos já brincou mais de uma vez que, eventualmente, a Globo irá tomar a atriz do SBT. Mas apesar de admitir que já recebeu convite para se tornar uma global, Larissa diz que desconhece qualquer movimentação para tirá-la da atual emissora. Na verdade, rolou um convite no início de carrossel e sempre rolam umas especulações. Nunca chegou a ter realmente algo concreto, que tenha chegado até o escritório dos meus pais, que são meus empresários. O que posso adiantar é que estou no SBT, meu contrato vai até 2019, sem rescisão, disse ela em entrevista ao UOL durante o lançamento da nova novela do SBT, em São Paulo. A atriz, que passou recentemente por diversas atrações da Globo para divulgar o filme fala sério, mãe, no entanto, não descarta a possibilidade de um dia mudar de emissora. Eu sempre digo que o dia de amanhã a gente nunca sabe. Estou muito feliz aqui no SBT, uma casa que sempre me agradou muito, comecei aqui, e acho que o futuro a Deus pertence. Contracenando com o ex-atriz, que divide atualmente o palco com o namorado, Leo Cidade, no musical A Noviça Rebelde, garante que estar em uma novela com o ex, o ator João Guilherme, não causa nenhum constrangimento. Assim como outras pessoas estão no elenco, ele também está. Acho que em primeiro lugar vem o respeito, o profissionalismo. Sempre foco nisso em todos os meus trabalhos e aqui não vai ser diferente. Lançamento da novela As Aventuras de Poliana, do SBT mais 4 mais 2 Imagem, Manuela Scarpa barra Brasil News Larissa Manuela Pulsa no lançamento de As Aventuras de Poliana Próxima novela do SBT Imagem, Manuela Scarpa barra Brasil News João Guilherme Pulsa no lançamento de As Aventuras de Poliana Próxima novela do SBT Jogo do Contente A nova novelinha do SBT narra as aventuras de Poliana, Sofia Valverde, uma jovem que fica orfã cedo e vai morar com a tia, Luísa, Milena Toscano, uma mulher amargurada que vive trancada em casa. Apesar das adversidades, a menina encontra forças para seguir em frente jogando o jogo do contente, um exercício para se manter feliz e ver o lado positivo das coisas. A obra é baseada nos livros Poliana e Poliana Moça, de Eleanor H. Porter, de 1913. A trama, mais uma assinada pela mulher de Silvio, Iris Abravanel, que descreve o primeiro romance como um dos seus livros de cabeceira, traz a história para o século XXI. O diretor artístico, Reinaldo Bori, diz que é difícil comparar a novela às outras infanto-juvenis da emissora, mas afirma que o principal foco será o mesmo, a família. Cada novela tem um tema, mas são todas voltadas ao público infanto-juvenil, que você pode sentar ao lado seu neto, do seu filho, e assistir sem nenhum problema. O que é isso?